O apóstolo Paulo escreve, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, crescente foi para Galáxia, Tito, para Dalmáxia, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troje, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o senhor lhe dará paga, segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente as nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém, amém. Eu queria pensar um pouco com vocês, nesta manhã, sobre a capacitação da graça, de Deus, na aflição. Penso que todos vocês, estão cientes, de que, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e a escreveu, da sua segunda prisão em Roma, a primeira prisão, aconteceu por volta dos anos 61 a 63, e tinha por trás, os judeus, e com ciúmes, perseguiram Paulo de forma implacável. Mas a segunda prisão, que ocorre, por volta dos anos 66, 67, tem por trás, uma perseguição política. Isso porque, no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada. E os historiadores, dizem que, o incêndio de Roma, foi provocado pelo próprio imperador, que assiste o espetáculo das chamas, do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira. E aquelas chamas, devoram a capital do império, por sete noites, e seis dias. A cidade foi devastada, mais de 70% da cidade destruída. E quando o incêndio termina, Nero põe a culpa do incêndio nos crentes. Isso porque, a região que não foi atingida pelo fogo, os bairros, que não foram queimados e destruídos pelas chamas, eram povoados densamente por judeus e cristãos. Isso dá a ele, um álibi, para botar a culpa do incêndio, de Roma nos crentes. E começa então, uma caçada, uma perseguição cruel. Um banho de sangue, uma chacina, uma carnificina, na cidade de Roma e em outras regiões. A situação foi tão severa, que os historiadores afirmam, que faltou madeira para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes, que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche, e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Paulo era o grande líder do cristianismo. E ele é caçado, como o líder dos incendiários. Até que ele foi preso novamente, talvez, entrou-te, na casa de Carpo, talvez não conseguiu, e é provável, e a Bíblia diz isso inclusive, que ele não consegue levar consigo seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, mesmo para enfrentar o frio daquela masmorra romana, onde ele foi colocado. De onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Ele chega a afirmar nesta carta, que em virtude, dessa crise de perseguição, capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia, o abandonaram. Houve uma debandada geral. Estar ligado a Paulo, era correr o risco de ser preso, e ser martirizado. E dentro desse contexto, ele vai informar no capítulo 2, versículo 9. Ele está preso agora, não como um apóstolo, mas como um bandido, como um malfeitor, como um líder dos incendiários. E ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, como malfeitor. E ele não tem dúvidas, de que nessa perseguição, nessa prisão, não tem mais esperança de livramento, de liberdade. Porque ele chega a dizer no verso 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por livação. E o tempo da minha morte, o tempo da minha partida, é chegado. Ele vai testemunhar no versículo 16. E na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Ele está então, diante do martírio. Ele está diante da morte. E este homem, que foi convertido na estrada de Damasco. Este homem que passou três anos, lá na Arábia. Este homem que retorna a Damasco, e eles tentam matá-lo. Este homem que sobe para Jerusalém, e ele não é recebido. Este homem que precisa sair de Jerusalém, porque a igreja entende que ele não poderia ficar ali, porque do contrário seria morto. E o próprio Deus, o manda sair de Jerusalém. Ele é levado até Cesareia, e dali a Tarso, e ele fica lá dez anos, no molho, no esquecimento, no anonimato. Este homem, que é levado para a Antioquia da Síria. Com Barnabé, para ensinar uma grande multidão de discípulos. É chamado por Deus, para a obra missionária. E ele faz a primeira viagem missionária com Barnabé. E vai para a região da Galáxia do Sul. E ali, ele planta igrejas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Este homem vai para a segunda viagem missionária. Agora com Silas, e deixa igrejas estabelecidas. Em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Passa por Atenas, e prega o Evangelho. E se estabelece em Corinto, onde fica dezoito meses. E deixa uma igreja estabelecida. Este homem que vai para a terceira viagem missionária. E fica três anos em Éfeso. E dali, planta igrejas em toda a província. A província da Ásia Menor. Como Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Ladiceia, Herápolis, Colossos. Agora este homem vai a Jerusalém, e é preso. Ele é transferido para a Cesareia, e fica dois anos preso. Acusado pelos judeus. Ele vai para Roma, para ser julgado diante de César. E enfrenta o naufrágio. Ele chega a ilha de Malta, e é picado por uma cobra. Ele chega em Roma, na primeira prisão. Algemado. Mas diz para a igreja, algo magnífico. Eu quero que vocês saibam. A igreja de Filipos. Que as coisas que me aconteceram, tenham antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas foram essas? Ele foi perseguido em Damasco? Ele foi rejeitado em Jerusalém? Ele foi esquecido em Tarso? Ele foi apedrejado em Listra? Ele foi preso e açoitado em Filipos? Ele foi escorraçado em Tessalônica? Ele foi enxotado de Bereia? Ele foi chamado de Tagarela em Atenas? Ele foi chamado de impostor em Corinto? Ele enfrentou feras em Éfeso? Ele enfrentou um naufrágio para Roma? Ele foi picado por uma cobra em Malta? Ele chega em Roma preso e algemado? Mas ele entende que a providência carrancuda, abre-lhe o sorriso de Deus? Abrindo a porta do Evangelho para tanta gente? A primeira coisa que então nós aprendemos. É que a vida cristã, não é uma colônia de férias. Não é uma estufa espiritual. Não é um parque de diversões. Paulo foi um homem que andou com Deus, que viveu uma vida superlativa. Um homem de oração, um homem de jejum, um homem cheio do Espírito Santo. O maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O maior missionário da igreja. Ele enfrenta lutas, lágrimas, apedrejado, preso, açoitado, humilhado, vilipendiado. E agora ele está numa masmorra, fria, úmida, insalubre, com o seu corpo cheio de chagas e de feridas. Porque dizia, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então se você hoje está enfrentando lutas, se hoje você está enfrentando vales, se hoje você está enfrentando tribulações, se hoje você está enfrentando perseguições, se hoje você está enfrentando aflições e dificuldades. Não murmure! Entenda que a graça de Deus é suficiente para sustentar você nessa crise. Ele enfermo disse para Deus, para curá-lo daquele espinho na carne. E Deus disse para ele, não Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em segundo lugar irmãos, a graça de Deus nos capacita para vivermos, vitoriosamente, apesar das adversidades. Se você conferir comigo, dos versículos 9 ao versículo 18, este homem está no final da vida. Ele diz na carta a Filemón, que escreveu da primeira prisão, que já era um velho. Ele diz na carta aos Gálatas, que traziam o corpo as marcas de Cristo. E este homem está enfrentando no final da vida alguns dramas. O primeiro drama que ele está vivendo aqui, é o drama da solidão. Olha o amigo versículo 9, por favor. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. A pressa te a vir antes do inverno. Meus irmãos, meus irmãos, não é simples viver o drama da solidão. Sobretudo para alguém que viveu a vida, diante de grandes multidões, levando a esperança do evangelho. Ele termina a vida, ele encerra a vida, ele encerra o ministério, ele fecha as cortinas da sua história, sozinho. Abandonado. As pessoas que estavam do lado dele agora, tem medo de se associarem com ele. Os da Ásia o abandonaram. Ele está esquecido, jogado numa masmorra. E ele diz para o seu filho Timóteo, meu filho vem depressa, eu preciso de você, eu preciso de companhia, eu preciso de um amigo, eu preciso de um ombro, eu preciso reclinar minha cabeça no seu peito, eu não posso viver dentro dessa solidão, cruel, sozinho. Mas filho, venha depressa, venha antes do inverno, porque se o inverno chegar, você não vai poder navegar, e se você não chegar depressa, quando você chegar, eu não estou mais vivo. Então venha depressa, meu filho, eu preciso de você. É muito importante você entender, que a graça de Deus, não nos livra, de enfrentar a solidão. Embora a graça de Deus, nos assista, na solidão. Segunda coisa que Paulo enfrenta irmãos, é o abandono, versículo 10. Procura, procura, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, por um cônjuge, um namorado, um noivo, uma noiva, um amigo, um parente. Não é fácil. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado, quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado, por aqueles, em quem você investiu tanto. Paulo se sente abandonado. E o abandono dói, o abandono é cruel. Eu quero dizer para você, que a graça de Deus, não nos livra do abandono, mas a graça de Deus, nos assiste, mesmo quando estamos abandonados pelos homens. Terceiro. Paulo lida com o drama, da traição. Olha comigo, versículo 14. Porque, Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Os historiadores afirmam que foi este indivíduo, Alexandre Latueiro, que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. Embora o apóstolo Paulo, estivesse o tempo todo, com o coração 100% voltado, para a obra de Deus, para levar pessoas a Cristo, para plantar igrejas, para ver a expansão do reino de Deus. Alexandre Latueiro, puxa o seu tapete, ou apunhala pelas costas, e o delata. É claro que a traição dói, seja ela em que nível for. A graça de Deus, não nos livra da traição, mas a graça de Deus, nos assiste, mesmo quando enfrentamos traição. Quarto lugar. Paulo está preso, e eu disse no verso 13, para Timóteo assim, quando você vier meu filho, traz a capa, que deixei em trode. Por que que ele está dizendo isso? Porque eles estão em uma masmorra. O inverno está chegando. Em Roma as temperaturas chegam abaixo de zero, e em uma masmorra é tão frio lá dentro, quanto do lado de fora. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Ele está dizendo, meu filho, se o inverno está chegando, e eu não tenho sequer uma capa para usar, eu posso morrer de frio aqui, então vem e traga a minha capa. Privações das mais severas, irmãos. Quantos servos de Deus, a despeito de serem consagrados, a despeito de se dedicarem a obra, fecham as cortinas da vida, enfrentando amargas privações, daquilo que é essencial e básico. A graça de Deus não nos livra das privações, a graça de Deus nos assiste, apesar das privações. E talvez, é hora de você e eu reavaliarmos um pouco a nossa vida, para pararmos de murmurar, de reclamar da vida. Porque você às vezes, e com certeza tem, casa para morar, roupa para vestir, cama para dormir, comida sobre a sua mesa, e tantas vezes você vive amargo, você vive murmurando, você vive reclamando da vida, e o maior apóstolo do cristianismo, e o maior evangelista da igreja, e o maior missionário da história do cristianismo, e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, fecha as cortinas da sua vida, sem ter sequer uma capa velha e surrada para usar, na chegada do inverno. Mas em último lugar, irmãos, Paulo lida com outro drama, o drama da ingratidão. Confira aí o versículo 16, porque na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo, antes todos me abandonaram. Eu fico imaginando, que na cabeça de Paulo, quando ele vai para essa audiência, para a sua defesa, ele deve ter pensado assim, vai ter uma multidão de crente lá. Todo mundo sabe que eu não sou um bandido, todo mundo sabe que eu não sou um malfeitor, todo mundo sabe que as acusações que pesam sobre mim, não são verdadeiras. que eu sou inocente, que eu não sou um criminoso, que eu não estou aqui em Roma, fazendo ameaça de destruição da cidade, que o meu trabalho é outro, que o meu trabalho é levar esperança, que o meu trabalho é levar salvação, que o meu trabalho é plantar no coração das pessoas, a esperança da vida eterna, e vai ter lá uma multidão de crentes para me defender e dizer que eu não sou culpado da acusação que recebo, quando eu chego naquela audiência, você não tem sequer uma pessoa, uma pessoa, talvez não tenha dor mais profunda, do que a dor da ingratidão, de você investir, e investir, e investir, na hora que você precisa de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um companheiro na jornada, essa pessoa falha com você, e Paulo fica exatamente desamparado do ponto de vista humano, naquela audiência, ninguém foi a meu favor. A graça de Deus não nos livra, da ingratidão dos homens, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando as pessoas são ingratas conosco. Mas notem, em terceiro lugar irmãos, a graça de Deus nos capacita, a ter os valores de vida, os mais excelentes, diante das grandes crises da vida, confira comigo, o que Paulo vai dizer no versículo 7, ele olha para as lentes do retrovisor, faz uma avaliação do seu passado, e diz assim, combatiu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, todos os verbos estão no passado aí, e quando ele faz um resumo, quando ele faz uma análise, quando ele faz uma investigação, de como foi sua trajetória até aqui, ele diz o seguinte, a minha vida não foi de amenidades, foi um combate. Ele diz o seguinte, eu não parei a obra no meio do caminho, eu completei a carreira. Eu não desisti, eu não me desviei para a direita ou para a esquerda, eu não dei marcha ré. Na verdade, ele chegou a dizer para os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20 e 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, com quanto que eu complete a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho, da graça de Deus. Este homem, mais do que isso, ele diz, eu guardei a fé, eu não transigi com os absolutos de Deus, eu não vendi a minha consciência, eu não prostituí o meu ministério, eu não coloquei no balcão do comércio, para quem dar mais, levasse a minha fidelidade a Cristo, eu guardei a fé. Ele está dizendo isso irmãos, no momento em que ele está na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. Notem comigo, que ele está à beira da morte, com certeza de que a morte está chegando, e é isso que ele vai dizer no versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Duas coisas me encantam aqui, a primeira coisa, ele está dizendo o seguinte, não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para César, e eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus. A minha morte vai ser uma libação para Deus. E tem mais, eu não vou morrer, eu vou partir. E essa palavra partida aqui, ela é uma espécie de eufemismo para aliviar a ideia de morte, e ela traz a ideia de que morrer, é tirar o peso, das costas de alguém. O cristão não tem medo da morte, porque morrer é descansar das suas fadigas. O texto aqui traz a ideia de você desatar um bote, para atravessar para o outro lado do rio, porque para um crente morrer, é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. O texto traz a ideia de levantar as estacas, levantar acampamento, e ir para a sua casa permanente, porque para um crente morrer, é mudar de endereço, é ir para a casa do pai, é ir para a cidade santa, é ir para o céu, é ir para a glória eterna, ele não tem medo de morrer, porque sabem quem tem crido, e sabem para onde está indo. Esse homem tem uma avaliação plena, do amanhã, porque chega no verso 8, ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reta o juiz, me dará naquele dia. Notem isso irmãos, a sentença que pesava sobre ele, vinha de Nero, culpado. Não é nesse tribunal que eu vou ser verdadeiramente julgado, o tribunal da terra me considera culpado, o tribunal da terra me sentencia como um malfeitor, o tribunal da terra lança sobre mim, uma acusação pesada, e uma sentença falsa, mas daqui a pouco, eu vou estar na presença do reto juiz, e lá minha sentença sim vai ser lavrada, lá eu vou ser reconhecido como justo, como justificado, e lá a recompensa me será dada, a coroa da justiça eu terei nas minhas mãos. Ele não tem medo do amanhã, porque ele não caminha para o martírio, ele caminha para a recompensa eterna. Mas amados irmãos, e eu quero concluir, dizendo para vocês, que a graça de Deus, também nos capacita, a recebermos a assistência do céu, na hora da morte. Veja comigo por favor, os versos 17 e 18. E eu me impressiono com isto, porque o verso 17 começa com a adversativa, mas, entretanto, diante do abandono das pessoas, diante da ingratidão dos homens, o verso 17 diz assim, mais o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Preste atenção nisso, abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Tem hora que você vai se decepcionar com os homens, tem hora que os homens, os mais achegados, vão deixar você sozinho. Tem hora que você, vai perceber que, aqueles que caminharam com você, não vão caminhar mais. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, diz Paulo. Ele foi desassistido pelos homens, mas ele diz, nesse momento, mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me revestiu de forças, quando as forças dele acabaram, Deus foi e o revestiu de forças. Irmãos queridos, Paulo não era um super-homem, ele era um homem, ele tinha sentimentos. E um homem que está numa masmorra, um velho que está cheio de cicatrizes, está sentindo frio, que sabe que a sua sentença é irremediável, é irrevogável, está caminhando para o martírio, chega o momento, chega o momento, que as forças acabam, chega o momento, em que a assistência parece que desaparece, e nessa hora, em que o chão fugiu de debaixo dos seus pés, nesta hora, em que a dor apertou o seu peito, nesta hora, em que ele sente que as pessoas que podiam e deviam estar do seu lado, não estão mais, ele olha para Deus e diz, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, que nos prepara, para enfrentar as crises, e até mesmo, na hora da morte. Mas mais, Deus não nos livra das provas, mas nos dá poder e forças, para cumprirmos o nosso ministério, mesmo nas provas. Olha o verso 17 ainda, Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Notem irmãos, que este homem está na beira da morte, ele está no corredor da morte, e o que preocupa este homem, não é se ele vai viver ou morrer, o que preocupa este homem, não é se ele vai ser solto ou ficar preso, o que preocupa este homem, é que a palavra de Deus, alcance o seu propósito, chegue mais longe, vá a horizontes mais largos, e todos os gentios possam ouvi-la. Ele está preso, diz ele, mas a palavra de Deus não está algemada. Como isso é precioso irmãos, o que é importante, não é o pregador, o que é importante, é a pregação. O que é importante, não é o obreiro, o que é importante, é a obra, o que é importante, não é o mensageiro, o que é importante, é a mensagem, o que é importante, é que mesmo que o pregador, tombe e morra, a obra de Deus, vai prosseguir e vai continuar. Mas em terceiro lugar, Deus muitas vezes, não nos livra da morte, mas, na morte, olha o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Quando ele diz que Deus vai livrá-lo da obra maligna, ele não está dizendo que Deus vai livrá-lo da morte. E quando ele diz que Deus levará salvo para o seu reino celestial, ele está dizendo que Deus levará para o seu reino celestial, através da morte. Isso é maravilhoso. Porque um crente é vencedor, ele é vitorioso, ainda que ele seja abandonado, ainda que ele esteja com solidão, ainda que ele seja traído, ainda que ele seja esquecido, ainda que ele sofra martírio, ele é vencedor. Ainda que ele sofra as consequências mais graves na vida, ele será levado salvo, para o reino celestial. A morte para nós não é uma derrota, não é um fracasso, não é o fim da linha, é lucro, é bem-aventurança, é estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Tem hora que Deus não nos livra da morte, tem hora que Deus nos livra na morte. E fecho e termino aqui, na hora do balanço final, Paulo expressa não um gesto de frustração, mas um tributo de glória ao seu Senhor. Quando ele diz no verso 18, a ele, glória pelos séculos, dos séculos. Porque preste atenção irmãos, este homem poderia no final da vida, lamentar, lamentar. Dei tanto, recebi tão pouco, investi tanto, recebi tão pouco, semeei tanto, estou colhendo tão pouco. Me doei tanto, e recebi ingratidão. Ele podia ter nos seus lábios, palavras de murmuração, de reclamação, de amargura, de frustração, de decepção. Mas ele fecha as cortinas da sua vida, erguendo os olhos para cima e dizendo, a ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A graça de Deus nos assiste, a graça de Deus não nos abandona, a graça de Deus nos é suficiente, a graça de Deus nos basta, na vida e na morte, e por toda a eternidade. Curva sua fronte, por favor. Senhor Deus, bendito é o teu nome. Porque jamais tu prometeste para nós, uma vida semelhante a um mar de rosas. Aliás, o que Jesus nos ensinou, Pai, é que neste mundo nós teríamos aflições. Que nós teríamos enviados como ovelhas, para o meio de lobos. E que o mundo nos odiaria. E que nós enfrentaríamos tribulações. Mas também a tua palavra nos ensina que Jesus nos prometeu, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também a tua palavra nos ensina que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesta manhã, Deus, nós queremos te render graças. Te render graças, porque a despeito das lutas que vêm sobre nós, jamais nos falta a tua graça, a tua presença, o teu consolo, o teu poder, a tua paz, a alegria da salvação, a doce companhia e presença do teu Santo Espírito. Rendemos-te graças, Senhor. Porque aqui, ainda que enfrentemos nesta vida, solidão, tu estás conosco. Ainda que os homens nos abandonem, tu estás conosco. Ainda que enfrentemos traição, tu estás conosco. Ainda que os homens demonstrem gratidão, tu estás conosco. Ainda que falte assistência da terra, não nos faltará a tua assistência. E o que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos fortaleças nesta manhã. Que nós entendamos, Deus, que não estamos aqui para nos protegermos a nós mesmos, para buscarmos qualidade de vida, apenas para nós mesmos. Nós estamos aqui, Deus, sobretudo, para levarmos a tua palavra, para que esta palavra se espalhe, e chegue aos confins da terra, e todos os gentios possam ouvi-la. Então, Senhor, se chegar a nossa hora, dá-nos a serenidade de Paulo, para dizer que o Senhor nos assistiu. Para dizer que o Senhor nos levará salvo para o teu reino celestial. E que as últimas palavras da nossa vida, como as primeiras palavras da nossa vida, que todas as palavras da nossa vida, sejam estas, Senhor, a Ele, ao Senhor Jesus. Glória pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o teu nome, por graça tão maravilhosa, que nos assiste. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.